Vem setar, vem setar Vem setar, vem setar Vem setar, gostoso no meu pó de chocolate Vem setar, gostoso no meu pó de chocolate Passe na pica, ela bate Promeu, 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 pau de chocolate Passe na pica, ela bate Pode ficar a vontade Vai menina! Vem ser tango Vem ser tango Vem ser tango Vem taco Vem ser tango Vem ser tango Gostoso no meu pau de chocolate Pace na Pica, na pica, ela bate Pode ficar à vontade Pode, pode, pode